Um homem que se passava por mototaxista, ele foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na MGC 418, em Toflotônia. De acordo com a Força de Segurança, ele é suspeito de transportar entorpecentes. É, a gente fala suspeito, né, equipe? Porque é a categoria, suspeito. Mas foi pego por entorpecentes, né? Aí lá na frente, que vai ter outros codinomes, é que o pessoal pensa que a polícia de trânsito mexe só com trânsito. E não é, né, Fantoni? Não, de forma nenhuma, Nicometes. Aliás, é trânsito, porque no caso aí, o cidadão utilizava uma motocicleta de cor amarela, usava as roupas características de um profissional que tem essa profissão tão importante, mototaxista, e aí ele foi parado para a fiscalização. E diga-se de passagem, Nicometes, é o segundo motociclista preso em uma semana ao fazer o transporte de substâncias semelhante à entorpecente pela Polícia Militar Rodoviária de Toflotônia, na MGC 418. Esse foi no quilômetro 153, na zona rural da cidade. E você sabe como é que foi que a polícia chegou a esse caso, Nicometes? Os policiais faziam o deslocamento pela MGC 418 e a viatura aproximou do veículo e os policiais perceberam que ao aproximar desse veículo, dessa motocicleta, o condutor começou a ficar incomodado e de repente ele enfiou a mão por dentro da roupa e atirou fora uma sacola. Essa atitude dele foi que despertou a cruzada e falou Peraí, vamos fazer uma abordagem aqui, peraí. O que foi que ele jogou fora mesmo? Pararam o cidadão, o motociclista, e um dos policiais voltou e conseguiu achar a sacola. Sabe o que tinha dentro, Nicometes? Dentro dessa sacola, uma quantidade de entorpecente semelhante à crack e ainda outras substâncias, tudo isso foi levado para a delegacia e o cidadão pode responder por uso ou tráfico. Aí vai depender do entendimento lá das normas, aí é você que entende, né? Mas a quantidade de entorpecente que ele transportava era considerável. Não creio que deva ser enquadrado naquela condição lá, naquela porção mínima que existe. Mas é a Polícia Militar Rodoviária de Teófilo Antônio que continua a dar paz e segurança nas rodovias aqui da região e a fiscalização do Nicometes deve aumentar nas próximas horas em função da aproximação do feriado de finados, em função da questão das chuvas, para que os motoristas tenham mais calma, tranquilidade e segurança. É isso, paz, tranquilidade e segurança nas estradas, especialmente na MGC, a rodovia do Boifa Antônio. É, ué, pode passar o que você quiser lá, inclusive boi, mas o treinado errado não pode passar, não pode. A porção mínima, a porção máxima, essa quantidade é para uso, não é? Isso não é com a gente, Vantônio. É lá com o doutor delegado que vai definir se é ou se não é e depois vem recurso em cima de recurso. E nós aqui, só lamentando, né, que a pessoa usa uma condição, né, eu não sei se é realmente, de transporte de mototaxista, né, motofretista, para a pessoa se lasca toda, né, mas eu vou fazer o quê? Eu ainda não montei uma consultoria para conselhos, Vantônio. Estou pretendendo isso a partir de 2030, chamará Conselhos do Nico. E as pessoas vão poder clicar lá e pagar pelo conselho. Eu tenho conselho para tudo, Vantônio. É. Depois você volta aqui, meu amigo. Fã Tony Peço.